A energia de ligação é a variação de entalpia que descreve a quantidade de energia armazenada em uma ligação entre os átomos de uma molécula. Mais especificamente, a energia que precisa ser adicionada para que ocorra a quebra de uma ligação na fase gasosa. Ele deu o conceito de energia de ligação para você, a energia gasta para quebrar um mol de ligação. A grande importância do conhecimento das energias de ligação é permitir o esclarecimento da estrutura molecular dos compostos, particularmente dos compostos orgânicos. Por causa de sua extrema utilidade, valores médios de entalpia de ligação para tipos comuns de ligação já estão disponíveis na tabela de referência. É normal, igual ele deu para mim aí. Considere a reação química do composto orgânico de forma molecular C2H6O, que eu não sei se é álcool ou não sei se é éter. Pode ser os dois. Usando os valores da energia de ligação, identifique se o composto de forma molecular C2H6O é uma molécula de álcool ou de éter de metílico. O que eu faço? Choro? Não, não chore. Vamos ver com calma aqui. Ele quer se checar. Eu tenho que fazer uma análise dos dois casos, tá? Então, para ficar mais fácil, vamos lá. O que você faria aqui de jeito bem prático? Desenha uma das moléculas primeiro. Vou pegar o álcool. H, forma plana, estrutural plana para poder ver tudo aqui. E ele promoveu para mim, olha só, ele fez a quebra de todas as ligações da molécula, formando só os átomos. Então, o que eu tenho que contar, na verdade, aqui agora, são as ligações dos átomos. Então, vamos ver. Se for álcool, tá? Eu vou ter, nesse álcool, ó, fazer a contabilidade aqui. Energias de ligação total. Ó, tem uma ligação CH, ó, CC, desculpa, que é essa aqui. Mais, uma, duas, três, quatro, cinco ligações CH. Mais, uma ligação CO, simples. Mais, uma ligação OH. Então, deu oito ligações, vou certificar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, eu vou lá na tabelinha, eu vou somar essas ligações aqui. Ó, CC é três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A CH é quatrocentos e doze, vezes cinco. A CO é trezentos e sessenta. E a OH é quatro, meia, três. Então, vou fazer a conta agora aqui na calculadora mesmo, tá? Essa conta aqui seria de boa pra fazer na prova. Cinco vezes quatrocentos e doze, mais três, quatro, oito, mais trezentos e sessenta, mais quatro, meia, três. Deu dois, três mil duzentos e trinta e um. Então, acho... Que não é esse aqui, não. Porque por molde composto do QMEI, se fosse o álcool ali em cima, teria que dar três mil cento e noventa e dois. Deu um valor diferente. Vamos checar, tá? Mesmo que você acertar de primeira, pessoal, a dica que eu dou é faça, mostre pra pessoa que você fez os dois casos, tá? Precisa poder comprovar e ter um argumento. O éter etílico é quase igual. É isso aqui, ó. Que vai mudar que eu tenho o O entre carbonos aqui. Não tem ligação OH. Então, eu vou ter, no éter etílico, uma ligação... Não, não. Mentira. Seis ligações CH, mais duas ligações CO. Só. Então, isso aqui vai me dar seis vezes quatrocentos e doze. Mais duas vezes trezentos e doze. Isso aqui vai dar quanto pra mim? Seis vezes quatrocentos e doze. Dá dois mil quatrocentos e doze. Beleza. Mais trezentos e sessenta vezes dois. Três mil cento e noventa e dois. Quilojol por mol. Então, ó. Já sei que o seguinte. O que ele tratou pra mim ali foi o éter, tá? Porque usando o valor de energia de ligação, identifiquei que a energia que bate com essa daqui é do éter. Então, esse aqui é o composto que ele usou. Checando pelas energias de ligação, eu vi que pra quebrar as ligações do éter, todas, igual ele fez ali na reação em cima, eu gastaria três mil cento e noventa e dois quilojol por mol, igual foi previsto na própria questão. Ponto, tá? Então, se pode falar, ó. O composto usado foi o éter. Aqui precisa de uma resposta, né? O composto usado foi o éter etílico. Mentira. Metílico. Ah, qual a cor ele colocou, tá? Dimetílico. Pra não dar confusão. Metílico também pode, tá? Mas dimetílico ele colocou, eu vou deixar assim também. Aí menstruou a exomeria orgânica. Qual o tipo de exomeria plana, exercício de todos os compostos, álcool etílico e éter dimetílico? Questão fácil. Cara, a exomeria plana aqui, o que mudou entre eles? Foi a função. Então, a exomeria plana que tem aqui, entre eles, a exomeria plana de função. Repara que ele não pediu pra justificar. Então, não justifique. Tá? Cuidado com isso. Se pedir pra justificar, ah, pois tem fórmula igual e o que difere os dois compostos é a presença de uma função que existe em um e não existe no outro. Acabou. Mas não pediu. Então, toca o barco pra frente. Beleza?